A tecnologia 4G deve chegar ao Brasil em um ano. O serviço é 10 vezes mais rápido que o oferecido atualmente. As primeiras a receber o sinal serão a cidade-sede da Copa das Confederações. A internet para Norton é mais que uma diversão, é necessidade do trabalho. Como corretor de imóveis, ele depende de informações rápidas sobre clientes e casas e apartamentos à venda. Norton hoje conta com uma variada tecnologia de banda larga. Um molde em 3G no escritório, o aparelho roteador para transmissão da internet e o celular equipado. Agora, o sonho de consumo dele é ter um serviço mais rápido. A rapidez é essencial, até no sentido de você tornar mais dinâmico e prático o trabalho da gente. A banda larga de quarta geração deve chegar ao Brasil em um ano, com a promessa de ser até 10 vezes mais rápida que a tecnologia usada hoje. A internet 4G aumenta a velocidade de transmissão de dados, sons e imagens em computadores, portáteis e celulares. Nesta sexta-feira, a Anatel anunciou as regras para o leilão na faixa de 2,5 GHz que opera a internet 4G. Até dezembro de 2014, todas as capitais do país e municípios com mais de 500 mil habitantes vão ter acesso à tecnologia. As cinco cidades que vão sediar a Copa das Confederações vão ser as primeiras a receber o serviço. A oferta vai ser gradativa, vai começar no ano que vem nas cidades da Copa das Confederações, até maio de 2014 nas capitais, depois vão para as grandes cidades do interior. Mas eu não tenho dúvida de que vai haver uma grande procura, vai haver uma demanda muito grande. E, portanto, isso é o prazo mínimo, porque as empresas podem perfeitamente investir e começar a oferecer o serviço antes. E é bem possível que façam, porque, pelo menos nos grandes centros, vai ter uma grande disputa, uma grande demanda por esse serviço. A licitação prevista para acontecer no próximo dia 12 de junho na Anatel inclui ainda a frequência de 450 MHz, que é mais baixa e adequada para áreas rurais e regiões mais distantes dos grandes centros. A operadora que vencer o leilão na faixa de 450 MHz deve oferecer o menor preço ao consumidor. De acordo com a Anatel, o valor máximo do serviço de celular e internet na área rural deve ser de R$ 63,00 sem impostos, incluindo a franquia de 100 minutos para usuários pós-pagos e serviços de transmissão de dados. Nós estamos também levando telefonia móvel para aquelas regiões com menor atratividade. Então, a Anatel equilibra bem essa questão do interesse das operadoras no mercado rentável, mas também atendendo aquele mercado que se considera menos rentável, mas também é importante para o Brasil pelas dimensões do país e pelo tamanho das desigualdades regionais que ainda temos no país. A Anatel estima que a licitação das duas frequências gere aos cofres públicos um saldo de cerca de R$ 3,8 bilhões.